A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E não conseguia lembrar de nada Eu sabia que era um jogo o tempo todo E mantive todas as minhas memórias Isso é tão Legal Tipo, totalmente ciborgue E como eram essas lentes? Uma daquelas de realidade aumentada? Espera um pouco aí Nada legal, você trapaceou Foi isso que eu acabei de dizer E eu... Eu sinto muito Isso é culpa minha Como assim sua culpa? Quando eu entrei no último jogo do The Hollow Eu tinha tanta coisa pra provar Meus pais não acreditavam em mim Eles achavam que todo o meu treino Era uma perda de tempo Além disso Eu tinha acabado de recrutar o Reeve E... Eu queria impressionar você Ah... Ganhar era tudo o que importava naquela época Então... Trapaciei Você trapaceou? Como? Mas dizem que trapacear no The Hollow É impossível E era Até que eu achei alguém Que podia fazer lentes de contato digiblock O quê? O que é isso? As lentes evitaram que o The Hollow Bloqueasse as minhas memórias Então, na verdade O que você tá dizendo é que... Eu sabia Ai... Nossa, o que que é isso? Assim que eu acordei no The Hollow Eu sabia que era um jogo E eu lembrei de todas as vezes Que eu já tinha jogado antes Mas não podem ficar A gente pode se divertir tanto Só diz logo como achar a árvore falante Temos que entregar o Ichibo pra ela Ichi o quê? Ichi quem? Vamos continuar Eles não são relevantes pra nossa missão Ichi... Gugu Com meu conhecimento no The Hollow Eu reconheci as típicas distrações e os desvios Eu podia colocar a gente na direção certa E eu não precisava descobrir no poder secreto Porque eu já sabia Toma essa Eu podia até usar os poderes de vocês pra me ajudar a ganhar Vai, Kai Fogo, gelo É óbvio que você tem que enfrentar esse cara Ah, beleza Não se preocupe, deixa comigo Deve ter um jeito de derrotar ele Algum tipo de item especial Item especial? Como que você... Mas claro, alguns atalhos eram mais como armadilhas Eu sabia Que era um jogo Mas não sabia que trapacear causaria tudo isso E muito deus E aqui Jovem bi